Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca-me em santo O privilegiado tem ouvido o valor seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentido devo a comentar Que isto é força nova, que isto é muito natural O que você não sabe em música presente E que o desafinado justamente é um coração Fotografei você na minha homiflex Revelou-se a sua nome em gratição Sonho poder falar assim de um meu amor Este é o maio que você pode encontrar E que o desafio vai ser como a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração E que no peito dos desafinados E que no peito dos desafinados E que no peito dos desafinados